Para a gente ter a representação de um sinal digital, como a gente falou, ele tem que ser amostrado e quantizado Então para quantizar a gente usa um quantizador Nós vamos ver primeiramente um quantizador escalar E a gente pode falar que ele é um mapeamento Uma função que faz um mapeamento entre valores reais De uma variável aleatória e um determinado conjunto de valores Que nós vamos aqui chamar de y Que são um conjunto finito de valores que estão em um chamado codebook Que é o conjunto de aproximações Então a gente vai aproximar um determinado valor de entrada do quantizador x Por um determinado valor y Onde o y está em um determinado codebook com um determinado tamanho No caso aqui n Bem, então o nosso quantizador escalar Ele vai ser determinado pelos níveis de representação Os y e pelos limiares que vão separar as regiões Que estarão associadas a cada um dos pontos de representação Os limiares nós vamos chamar de t e os pontos de representação de y Então serão m mais 1 limiares e m pontos de representação E aí poderemos dividir o nosso domínio O r dos números reais em subintervalos Que nós vamos chamar de delta Delta i Que vão ser delimitados pelos tis E cada um desses intervalos, deltas A gente vai associar um ponto de representação Então quando x ocorrer dentro de um intervalo, delta A gente vai associar esse valor de x A um valor no nosso ponto de representação Um y Que está associado a esse intervalo delta i Então nós temos aqui neste exemplo do Oppenheimer Mostrando aí um quantizador de 3 bits Então nós temos 8 níveis 2 elevado a 3, 8 E cada um das regiões são delimitadas pelos nossos tis Que seriam ao longo do eixo x Então são os nossos tis delimitando as regiões E os valores de representação são os níveis aqui Os níveis delta, 2 delta, 3 delta, menos delta, menos 2 delta, etc Então são os níveis que a gente vai poder representar o nosso sinal De acordo com qual região que ele cair Então se a gente Se a entrada x estiver nesse intervalo A gente vai associar esse valor de x ao valor 0 Se o x estiver nesse intervalo A gente vai associar o valor delta E assim por diante Se a gente estiver nesse intervalo A gente vai associar 2 delta Assim por diante Então a gente Se a gente olhar o máximo que o sinal pode O máximo e o mínimo Que o sinal pode atingir Somente xm Então 2xm vai ser a excursão do sinal Então esse intervalo aqui 2xm Chamada excursão do sinal E a gente vai ver esse O xm e o delta vão aparecer ali na frente Quando a gente analisar esse quantizador Então a nossa representação do sinal O sinal quantizado vai ser usar o chapéuzinho Então o sinal discreto X na entrada do quantizador E na saída o sinal quantizado Então o x Aí a gente vai usar Essa representação aqui Para falar que o sinal está quantizado Então no processo de quantização Inerentemente vão ocorrer erros Esse chamado erro de quantização Ou o erro de quantização E aí o que importa Para a gente É o valor esperado Desse erro de quantização Ou dessa distorção Então quando a gente fala ali Para a gente medir uma distorção Que é o quão x difere do valor Ao qual ele foi associado pelo quantizador A gente precisa de definir Alguma noção de distorção Então a gente vai falar de algumas De algumas formas Vamos apresentar depois E a taxa aí De quantização É o número de bits R Que é utilizado para representar O valor x Ela é dada em bits por amostra Então se a gente tiver ali O nosso quantizador com m bits Com m níveis Então a gente vai ter Log 2 de m A nossa taxa é R E essa figura Mostra aí O erro de quantização Para dois tipos de quantizadores Então na esquerda A figura A A gente tem um quantizador linear Então a gente fala que Ele é linear Uniforme Que os Os passos de quantização São todos iguais Do mesmo tamanho Então a gente tem O tamanho delta Em cada um desses passos Aqui A gente tem um tamanho delta Aqui E aí o nosso erro de quantização Né Esse gráfico de baixo Que na região de excursão Do nosso sinal Ele está limitado Aqui em delta sub 2 E menos delta sub 2 E outro tipo de quantizador Que a gente poderia utilizar É o não uniforme Então aqui nesse exemplo É um caso logaritmico Em que o passo de quantização Está aumentando logariticamente À medida que a gente afasta Ali do zero Então a gente vai tendo Passos de quantização Cada vez maiores E aí o nosso erro de quantização Também Ele pode ir crescendo Vai crescendo ali À medida que a gente Afasta do zero Então a gente Nesse tipo de quantizador Não uniforme A gente vê que a gente está Representando Melhor Com Um menor erro de quantização Na região próxima ao zero E à medida que a gente Afasta do zero A gente vai Relaxando E permitindo Erro de quantização Maior Então existem Basicamente nesses dois tipos O quantizador uniforme E o não uniforme Aí depois Mais para frente A gente vai Analisar eles E ver qual o caso O que distingue O que que Quando que a gente deve usar Cada um deles Qual a vantagem De cada um deles E o próximo passo Da representação digital Do sinal Seria a codificação dele E se a gente Então Conhece o nosso Quantizador Conhece a distribuição Do sinal de entrada A gente pode Então verificar Qual que Quais são as probabilidades De cada um dos níveis De representação Então cada um dos níveis De representação YI Vai ter uma probabilidade De ocorrer Que é a integral Do nosso PDF Do sinal de entrada X No intervalo Associado a cada um Dos níveis de representação Então associado Ao YI A gente tem um intervalo De TI menos 1 A TI Então conhecendo Essa distribuição Na saída do quantizador A gente consegue Estimar A entropia Do quantizador E aí Poder Criar um código De comprimento Variável É melhor Codificar Esse sinal Na saída Do quantificador Então vamos ver O caso do quantizador Escalar uniforme Então a gente fala Que ele é Uniforme Quando a gente Tem o mesmo Passo de quantização Ao longo De toda a extensão Então A gente Os limiares Eles vão estar Igualmente espaçados Vão formar Então regiões Não os células Que tem o mesmo tamanho O mesmo tamanho A gente chamou De delta maiúsculo E então A gente Ia de E o caso Do uniforme Também É o caso Em que o ponto De representação Está exatamente No meio Do intervalo Então o ponto De representação Está exatamente No meio Do intervalo Então se a gente Considerar Vamos pegar Os valores positivos Dada uma entrada X A célula Que está associada Ao X Pode ser dada Pelo Arredondamento Aqui do X Sob delta Então isso vai dar O nosso I Que designa Qual a célula Associada Ao determinado X Bem e aí O nosso valor De aproximação Vai ser então Delta Vezes Esse I Bem se a PDF Do sinal É conhecida F A gente pode calcular A distorção Esperada Nesse quantizador Uniforme Então é O valor esperado Da distorção Então a gente tem A integral Da PDF Vezo A distorção Então a distorção Segundo uma métrica E por exemplo Pode ser O erro médio quadrático Que aí seria Esse caso aqui E como a gente Dividiu O quantizador Ele divide A extensão Em várias regiões Delimitada pelos TIs Sendo que Em cada uma Dessas regiões O nosso valor De quantizador O valor quantizado Vai ser Um determinado Y Então no caso Se a gente usar O erro médio quadrático Essa expressão Fica sendo Essa daqui Bem então Essa aqui É a equação Que a gente chegou E quando a gente For usar No octavo Metilab Tem a função Que faz a quantização E ele retorna Um dos retornos Da função É essa distorção Que é exatamente Utilizando O erro médio quadrático É isso aí É isso aí